Olá a todos, bem-vindos de novo aqui à minha oficina, cozinha e bricolagem. Cá estamos, muito obrigada pelo carinho recebido durante o Natal, pelo entusiasmo que as bases de pratos também causaram aí desse lado. Espero que possam fazê-las, seja para usarem em casa, seja para oferecerem a quem mais gostarem. E este mês, em janeiro, tem um projeto completamente diferente, mas ainda mais simples. É algo que eu já fiz umas três ou quatro vezes para oferecer amigos meus. É verdade que eu poderia ter comprado, poderia ter comprado um belo prato de pé, é daqueles em que se colocam os bolos, em que se colocam queques, cupcakes e são de facto muito bonitos, mas decidi fazer e como? Muito simples. Barro. Um vaso. Um prato de vaso. Prato de vaso. Com vaso, proporcional, o tamanho não interessa, o que interessa é que o pé e o prato sejam proporcionais. Basta olharem, testarem e verem um. Perfeito. É só isto. Não tem mais nada. Portanto, estas peças são as fundamentais. E depois, para que tudo se cole, uma cola para barro, para cerâmica indicada. Se tiverem dúvidas, perguntem no local onde vão comprar. Uma tinta em spray, que eu prefiro. É óbvio que podem pintar com um pincel. Mas o pincel às vezes deixa aqueles risquinhos e eu não gosto tanto. Portanto, gosto de pintar com tinta em spray. E depois, é opcional, porque depende daquilo que quiserem fazer. Eu, no final, gosto de fazer uma ou duas camadas de um verniz aquoso, que no caso de se usarem alguns alimentos nestes pratos, não tem qualquer risco de contaminação. Eu gosto, não quer dizer que seja obrigatório, porque podem usar este prato para outra coisa qualquer, mas, como eu nunca sei se poderei utilizá-lo com alguma comida em cima ou não, gosto sempre de passar este verniz aquoso, que não é tóxico. A primeira coisa que temos a fazer é encontrar o centro do prato. Pode ser a olho, podemos ver mais ou menos, está bem a olho, se não está... Isto parece mais ou menos bem, até posso... Estão a ver que isto é aqui um buraquinho. Podemos fazer isto assim, tentar perceber até que ponto é que, fazendo aqui uma marca, ela, de facto, coincide com o centro do prato. Claro, sempre fundamental. Lápis e uma fita métrica. Depois posso tentar perceber até que ponto é que, ora, 11 centímetros, 21 e meio, não está lá, 21 e meio, mas pôr 22. Aqui, 10 e meio, 21, 10 e meio, 21, parece-me que está corretíssimo. Portanto, eu já consegui encontrar aqui o centro do prato. Tenho agora algo de muito simples a fazer, que é... Deixem-me testar outra coisa, porque é para isto estar mesmo centrado. Vou encontrar aqui o centro disto. Vou só fazer aqui uma marca à volta, só para confirmar que, de facto, isto estava a ver. Ora, daqui até aqui temos 7 e meio, daqui até aqui temos 7 e meio, perfeito. Bom, em relação a este prato, se quiserem saber, este prato é o prato de 20 e quase 7, portanto, interior, 24 base. Este é um prato de 22 centímetros de base, sem contar com estas bordas em redor. Portanto, aqui são 22 centímetros. É um prato pequenino. Eu já fiz maiores e gosto deles bem maiores do que este, mas este está perfeito para vos dizer como é que se faz. Cá estamos, então, com o prato já marcado. Temos o centro tirado. Colocamos aqui para confirmar que está tudo bem. Está tudo bem. E agora só temos que colar com uma cola bastante forte. Não poupem na cola. Coloquem bastante cola no centro, mesmo debaixo daquela abertura do vaso. Mesmo que ela venha alguma para cima, não faz mal nenhum, porque vai ficar escondida. Não vai ver-se. E o fundamental é colarem mesmo muito bem, também evitando que a cola saia. Se sair, de qualquer maneira, podemos passar um paninho e limpar a cola. É muito simples. Portanto, vamos segurar aqui. E vamos carregar isto como cola toda à volta. Esta cola, por acaso, não foi aquela que eu usei das outras vezes em que ofereci estas bases aos meus amigos. Mas, agora, era a única que tinha em casa e é uma cola que também é indicada para cerâmica. Eu vou carregar bem aqui nesta bordinha, porque como veem, a parte interior, apesar de estar cheia de cola, é mais profunda. E ela tem que estar em contacto com... Ela tem mesmo de estar em contacto com o prato. Perfeito aqui. Vamos fazer aqui o reforço também. Não poupem aqui. Não queremos ninguém a estar com este prato nas mãos e a cair-lhe o prato no chão. Nós não queremos uma coisa dessas. Portanto, reforçamos na cola, que é fundamental. Aqui está. Não se esqueçam que quando carregarmos nela, ela vai sair um bocadinho. Já chega. E agora é só centrar. Está ali a marca. Ok. Ok. Ora bem. Está perfeito. Conseguem ver que ela sai ligeiramente, mas nada de grave. Se saísse muito, até tinha que se limpar. Agora, indo por cima, uma cola que é transparente. Uma cola que é mais fina. E é, apesar de tudo, uma cola que fica na base do prato. Ninguém vai ver. O fundamental mesmo é ele estar bem colado. Isso não podem conceder. Tem que ser. Bom. Aqui está. Eu agora não vou fazer mais nada e vou deixar mais um pouco de cola aqui dentro, só mesmo para reforçar a ligação da cola de fora com a cola de dentro. Aqui está. E é só isto. É só isto por hoje, porque são... São duas e meia da manhã e agora eu vou precisar que a cola seque. Amanhã de manhã voltarei para acabar, para pintar e para vos mostrar o resultado final. Até já. E pronto, cá estou. Já é de manhã. Vamos ver se a cola colou bem. Vamos ver aqui o material. Está... Fantástica. Olhem que linda. Só assim. Só assim já fica maravilhosa. Mas nós vamos tratar dela, vamos tirar qualquer poeira que possa ter, passar um pano e depois pintar. Vamos a isso. Lá para fora com uma máscara. Nunca se esqueçam, se usarem tintas em spray, devem usar máscaras. Vamos daí. Lá para fora com uma máscara. E pronto, o nosso trabalho está quase, quase finalizado. Só falta um bocadinho assim. Aqui temos este belo prato com pé, já todo pintadinho de branco, muito semelhante àqueles que podemos comprar. Por muito que eu adore este meu prato, este tem mais significado do que foi feito por mim. Como viram, eu pintei-o com várias de mão, dei o tempo necessário para cada camada secar muito bem. Inicialmente comecei por pintar a base, depois virei, depois de seca, pintei a parte do prato, lixei para uniformizar mais toda a superfície, voltei a pintar mais duas vezes. Portanto, eu dei três de mão, não dei camadas muito carregadas para ele não escorrer, mas dei três de mão para ele ficar completamente opaco e lindo como está. Assim como está, já está perfeito, mas eu quero finalizar com uma camada de verniz que não é tóxico, não só para fechar todos os poros, como também para lhe dar aquele toque, aquele brilho leve. Não muito, porque este verniz quase não tem brilho, mas para lhe dar assim um toque final, que é ainda mais especial. Há algo que eu não vos disse em relação à tinta. A tinta com que pintei este lindo prato é de facto uma tinta em spray branca, mas é uma tinta que também tem primário. É o indicado para estes trabalhos. Tinta com primário em spray para todas as superfícies, nomeadamente para o barro, para a cerâmica. Está então na altura de agarrarmos assim um pincel limpo. Estes pincéis são sempre aquela coisa, há sempre um plin que cai, é uma chatice. Mas pronto, esta parte final tem que ser de facto com um pincel e com o tal verniz de que vos falei. É muito simples, fazemos uma, duas, três passagens, aquelas que acharem melhor. Eu penso que com duas passagens ele ficará bem e portanto não temos que nos preocupar muito. Aqui está, é um verniz transparente que lhe vai dar aquele toque final necessário e fechar todos os poros deste trabalho tão lindo. Oh, lá está ele a perder polinhos. Tão lindo, tão lindo, tão lindo que é a minha sugestão de janeiro para fazerem em casa. Espalhem bem, não deixem acumular o verniz, espalhem de facto muito, muito bem para ele ficar perfeito. Limpem o pincel se necessário, tenham sempre um papel em cima da mesa como este ou outro. O jornal não convém muito porque o jornal tem tinta. Um papel que seja branco como este, este é o vulgar rolo de cozinha. Neste caso é o meu rolo aqui da oficina, um rolo bem grande que está sempre disponível ali na parede para limpar as mãos, para qualquer trabalho que seja necessário. Ai, estes polinhos são chatos, 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 chatos. Mas pronto, vamos tirando, vamos fazendo assim, espalhar muito bem é o mesmo fundamental. E depois de fazermos de um lado, fazemos do outro rapidamente, porque também não queremos que ele comece a secar e a colar ao papel. Podemos fazer isto muito rapidamente, se bem que o principal mesmo é no prato. No prato onde colocamos alimentos, onde colocamos aquilo que quisermos. Eu gosto muito destes pratos para colocar fruta. Aliás, eu acho que todos aqueles que eu dei aos meus amigos, eu sempre que vou à casa deles, eles têm-nos em cima da bancada com fruta e fica lindo. Eu acho que é essa foto que eu vou tirar. Este prato com fruta. Aqueles contrastes, as laranjas, vai ficar maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá acabar isto, que se faz tarde, já é tarde. Já sabem que eu trabalho sempre pela noite dentro. Mas hoje, quero ver se descanso um pouco mais. Portanto, vamos lá despachar na primeira de mão. Eventualmente, amanhã de manhã, posso vir aqui dar mais uma de mão, mas já não voltarei a filmar. Já sabem, duas de mão é o fundamental e depois o trabalho fica pronto. Só olha o moscado, e se eu consigo? É que ele já está a querer agarrar. Não, não te agarres, não te agarres, não te agarres. Ai, fica tão lindo, tão lindo. Este brilhozinho. Um bocadinho como aquela música. Com um brilhozinho nos olhos. Com um brilhozinho no prato. Não lhe vim cheia das horas. O efeito que as horas tardias têm sobre as pessoas é, de facto, algo de surpreendente. Os dedinhos não podem ficar marcados. Nada de deixar escorrer este verniz. Depois vai ficar uma coisa feia, lá vão ter que estar a lixar de novo. Não, não pode ser. A capolinho, a capolinho, ainda a capolinho. Eu não percebo isto dos pincéis. Compre pincéis bons, mas todos largam pelo. Não percebo. Ora. Está bem esticado o verniz, bem, bem esticado. E a partir de agora, já não há muito a fazer, que não seja simplesmente dar mais uma de mão. E está pronto. Aqui está. É esta a minha sugestão para este mês de janeiro. Espero que gostem. Espero que façam também nas vossas casas. E digam-me. Deixem as vossas opiniões. Deixem os vossos comentários no site. Digam o que acham. Se fizerem, partilhem também comigo as vossas fotografias. Já sabem que eu adoro ver os vossos trabalhos. Está feito. Um belíssimo prato de pé alto. A minha sugestão de janeiro. Um grande beijinho para todos. E no que diz respeito à bricolagem, Vê-me-nos em Fevereiro. Até lá. E no que diz respeito à bricolagem.